E aí que eu passei nas minhas provas diagnósticas, e aí eu quero ver aqui com vocês, né, analisar Quais foram os erros e os acertos desse aluno aqui, tá? O combate, eu temei esse aqui, a desigualdade educacional na sociedade brasileira, tá? Então esse aqui é o tema da redação, coloquei ele até de preto, e aí vamos ver como é esse aluno aqui, ele se saiu, se ele se saiu bem, o que ele precisa melhorar, tá bom? Vamos marcando aqui os pontos tanto positivos quanto negativos, e no final aí vamos avaliar essa criatura. Gente, então vamos lá. Karl Marx, filósofo fundador das ideias socialistas, afirmava que a história da sociedade da antiguidade até os dias atuais é a história da luta de classes. Então aqui, ó, eu achei interessante esse repertório cruzado, por quê? Porque, olha o tema lá em cima comigo, ó, desigualdade educacional. Nós sabemos que essa luta de classe, ela fomenta de fato essa questão da desigualdade. Então, olha aqui, ó, aqui eu vou colocar a questão da desigualdade, tá? De forma interessante. Mas lembrando que o aluno, ele precisa depois trazer esse repertório agregado ao tema. Tendo em vista a desigualdade educacional, é um problema que afeta grande parte da população brasileira. Aqui, gente, eu acho que o aluno, ele deveria ter feito uma transcrição melhor, tá? Quando a gente passa aqui de uma citação pra questão da apresentação do tema, você precisa fazer isso de forma mais coerente, tá bom? Acredito eu que faltou coerência aqui, ó. Tendo em vista a desigualdade educacional, é um problema que afeta grande parte da população, aí pareceu que essa citação, ela ficou um pouco solta. Então, eu tô pensando aqui em uma forma de a gente reescrever, ó. Tendo em vista que, assim como foi afirmado por Marx, tá? A desigualdade voltada à educação é um fator. Que fomenta Essas disparidades Ou essa... É, eu vou colocar disparidades Sociais No país Tá? Porque assim, eu achei que a aluna... O que que ela fez aqui? Ela, na verdade, tentou agregar, mas o repertório ficou solto, entendeu? Foi um repertório pertinente, porém, ele não foi produtivo ao tempo. Vou colocar aqui em cima, até pra não ficar bagunçado. Mas isso aqui, lembra, vou fazer a setinha aqui, ó, que tá ligada essa questão. Tendo em vista que, assim como foi afirmado por Marx, gente, eu tô vendo que muitos alunos, eles estão pecando nessa questão, porque muitas vezes eles não estão fazendo essa ligação, tá? Então, aqui, ó, se você trouxe uma citação, poderia ter colocado aqui também, ó, consoante afirmado pelo filósofo, a desigualdade voltada à educação é um fator que fomenta essas disparidades sociais no país. Aí, depois, vinha, uma vez que as principais causas ao acesso à educação estão relacionadas ao gênero e ao nível socioeconômico, isso aqui, ó, que eu tô marcando de verde, é a tese, tá? É o posicionamento aí do aluno acerca do tema. Vou marcar aqui de vermelho. Vocês não têm que ter trauma com vermelho, não, viu, gente? Isso é besteira. Então, aqui, ó, tese, tá? Só pra vocês irem entendendo. Desse modo, ah, a gente vai ficar torto mesmo. É essencial analisar os principais propulsores desse contexto. Então, aqui, o aluno fez o argumento 1 e o argumento 2. Quando o aluno trouxe a desigualdade educacional e a apresentação do tema, tá? Eu coloquei ali em cima, eu fiz uma transcrição, porque, de fato, esse repertório, ele não ficou produtivo. Então, isso, olha aqui, ó. Deixa eu até fazer uma chave aqui, ó. Vai afetar, tá? Na C2. Porque o repertório, ele é pertinente? Sim. Por quê? Porque ele pertence a uma área do conhecimento. O nome desse repertório aí, ó, é um argumento de autoridade, né? Ou uma citação. Argumento... Vou colocar aqui citação direta, tá? Citação direta. Beleza. É um argumento pertinente, colocou o filósofo certinho. Porém, não conseguiu agregar a questão do tema, fazer essa transcrição. Isso é problema, tá? Porque a C2 fala o quê? Que o repertório, ele precisa ser produtivo e pertinente, né? Que perpassa por alguma área do conhecimento, mas produtivo ao tema. Foi o que não aconteceu aqui, tá bom? Então, dentro desse texto, eu quero que você me ajude também a observar se essa questão do descaso governamental e a falha educacional vão ser bem fundamentados. Então, aqui tá o argumento 1 e aqui o argumento 2. Galera, uma questão importante que eu queria que você pensasse é não ficar trazendo repertórios coringas para o seu texto. Tem aluno que decora uma citação e quer usar essa citação em todos os temas. Isso, a meu ver, é problema, tá? Não robotize a sua escrita, você é um aluno inteligente que conseguiu chegar até a terceira série ou chegar ao ensino médio, né? Eu não sei que série que você tá fazendo ou concluir os seus estudos e hoje está pleiteando uma vaga em concurso público. E muitas vezes você quer cair nessa ladainha que, infelizmente, muitos professores têm disseminado aqui no meio virtual acerca da questão aí de repertórios coringas. Isso, como professora de redação, tem me preocupado muito, uma vez que a escrita, ela não é robotizada, não é por aí. Olha aqui, vamos continuar aqui a avaliação do texto. Nesse viés, maravilha, colocou aqui, ó, um operador argumentativo aí de sequência, tá? Então, beleza, pontinha aí na C4, mas lembrando que a C4, ela vai avaliar dois, ó. Já tô vendo aqui, ó, que pelo menos aqui, ó, os intraparagrafais deu certo, tá? Que é outro assim, já vou até marcar de azulzinho, tá? Então, ela colocou três operadores argumentativos sequenciais, que o Enem aceita. Outra questão, que eu também já vou comentar com vocês e já vou te dando algumas dicas. Gente, tem aluno que ainda insiste em usar aqui a priori e aqui a posteriori. Por mais que você ache chique, esses não são conectores sequenciais que o Enem considera. Então, às vezes, você tá perdendo ponto na C4, porque você está trazendo conectores que não estão de acordo com o certame. Então, assim, eu já vi, infelizmente, professor, às vezes, desavisado, que tá falando pro aluno que pode usar aqui a priori e aqui a posteriori. Cuidado! É pertinente destacar que a negligência estatal é um fator dominante para o acontecimento do desequilíbrio educacional. Aqui tem um erro de vírgula, tá? Eu tô desenvolvendo o material também, eu vou disponibilizar algumas aulas gratuitas, também de pontuação na redação. Então, essa vírgula ali está errada, uma vez que aqui eu tenho uma oração subordinada, né, e principal junto com a subordinada. Então, eu não posso fazer essa separação por vírgula, tá? Então, assim, C1 aí, né, vou colocando aqui, ó, em relação à questão da C1, tá? Só pra vocês irem observando, que exige essa questão da modalidade padrão. Então, esse cenário, ó, tá vendo? Os conectores que a aluna tá colocando, eu tô gostando. Entendeu pelo menos essa questão aí? Pelo menos não, porque o texto também não tá de tudo, né? Péssimo, não. Esse aluno aqui, ele tem uma boa noção aí de estrutura. Esse cenário, tá vendo? Mas o conector agora interparagrafal, porque ele tá dentro do parágrafo. Decorre da má administração de recursos públicos. Ela tem que comprovar isso aqui pra mim, ó, diz caso governamental. Vai seguindo aqui pra mim, comigo, tá? Segundo a Constituição Federal, é função do Estado garantir aos brasileiros educação básica, visando o desenvolvimento do cidadão. Então, o que que acontece aqui? Logo, vírgula, é substancial que medidas governamentais sejam tomadas para alteração desse quadro. E assim, toda população tem um acesso ao ensino de qualidade. O que que aconteceu aqui? Gente, olha, de fato, uma dica que eu te dou. Eu acredito que não teria necessidade de colocar esse período aqui, ó. O aluno poderia ter argumentado mais, porque nota comigo. O tópico frasal, que é esse aqui, ó, ficou muito bem redigido. É pertinente destacar que a negligência estatal é um fator dominante para o acontecimento do desequilíbrio emocional, perdão, educacional. Depois, o aluno, basicamente, veio e falou, esse cenário decorre da má administração de recursos públicos, tá? Mas isso aqui, ó, eu tiraria, tá? Porque, na verdade, ela já falou aqui dessa questão desse desequilíbrio. E aí, eu viria... Então, aqui, eu vou colocar aqui, ó, vou até marcar de vermelho, que isso aqui seria desnecessário, tá bom? Já que a causa já foi apresentada lá no tópico frasal, que é acerca da questão aqui, ó, da negligência estatal. Então, aqui, gente, o que você poderia fazer? Já vir com o repertório, tá? Segundo a Constituição Federal, eu viria com o repertório já. E depois, traria mais o que? Argumentação. Então, assim, o que a aluna fez? Ela basicamente repetiu aqui, tá? Então, tá faltando um pouco mais da questão da argumentação. Então, aí, o que eu faria? Eu traria esse segundo pra cá. Eu gosto de forçar no texto dos outros, né, gente? Ó, segundo seria aqui, tá? E aí, depois, aqui, logo é substancial, ela já fez uma conclusão. Então, assim, faltou um pouco da questão da argumentação. Medidas governamentais sejam tomadas. Quais medidas? Então, beleza. Ah, eu já concluí com uma mini proposta de intervenção, porque o tema é combates, tá? Ah, mas faltou, de fato, uma argumentação contundente que me fornecesse quais medidas seriam essas. Peraí, é função do Estado garantir aos brasileiros educação básica visando o desenvolvimento do cidadão. Aqui, antes do fechamento do parágrafo, né, que a gente ganharia uma linha, porque tiraria isso aqui, eu traria, talvez, uma contratese. Contudo, nota-se que a Carta Magna não é praticada na realidade brasileira, na sociedade nacional, na sociedade brasileira, ou na nossa realidade, ou na nossa, gente, primeira pessoa é vida, na realidade nacional, uma vez que aí traria por que que esses fatores, então, faltou argumentação aqui, tá? Quais medidas seriam essas? Ah, hoje, há uma desigualdade educacional no Brasil, principalmente voltada ao ensino público, voltada ao ensino público e privado, né, uma vez que há um mal preparo dos professores lá na rede pública, nem todo, gente, assim, eu tô te dando alguns exemplos. A infraestrutura ainda é decadente, a questão do transporte público também é um fator aí que faz com que essas desigualdades educacionais sejam vigentes, então, eu escolheria um dos fatores desse pra justificar essa questão da desigualdade. Então, esse parágrafo aqui, gente, ele tá com um problema na C3, que é o selecionar, relacionar, organizar, interpretar fatos, informações e opiniões em defesa de um ponto de vista, tá? Então, assim, esse parágrafo aqui, aí ela já partiu pra cá, logo é substancial que medidas governamentais sejam tomadas, mas que medidas? Não ficou claro a questão aqui, de fato, da desigualdade, igual alguns pontos aqui que eu tracei com vocês, tá? Então, se eu trago um repertório, lembra depois de fundamentar, e você, na verdade, faltou aqui nesse parágrafo, o que eu chamo, deixa eu só notar aqui do ladinho, marca de autoria, tá? O que que é isso? Você traz, sim, o repertório, que foi o que ela fez aqui, ela pautou na Constituição, beleza, mas não conseguiu depois me comprovar, de fato, que há uma, um descaso governamental. Já partiu logo pro fechamento do parágrafo, então isso é perigoso, tá? Faltou argumentação. Lembra que você precisa aparecer no texto, a sua voz precisa ser ouvida, não só, tá? Trazer repertórios. Então, assim, perceba, esse parágrafo está problemático justamente por isso. Não houve esses processos de justificativa. Vamos avançar. Agora, vamos ver mesmo se há uma falha educacional. Outro, sim, é imperativo pontuar que a lacuna no sistema educacional, deriva com a baixa qualidade de ensino. Eu não colocaria esse deriva com a baixa qualidade, deriva da, tá? Deriva da. Deriva do quê? Então, aqui a gente tem um erro também de C1, tá? Vou marcar aqui pra vocês, ó, C1 eu tô marcando roxo. Deriva da, calma. Deriva da baixa qualidade de ensino, tá? Deriva da baixa qualidade de ensino. Vamos lá. O filósofo, ah, gente, mais uma coisa, deixa eu só voltar ali no parágrafo de cima, pelo menos ela tá usando bem na C4 aí, tá tendo essas questões aí de saber conectar o texto, tá? Isso aí é importante. O filósofo brasileiro Paulo Freire dizia, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo, tá? Então, aqui ela usou um repertório de citação. Eu traria, tá? Não vai... É interessante que depois que você pontua, você traga aqui também um conector, tá? Consoante o filósofo. Então, conforme, segundo, as orações subordinadas, adverbiais, conformativas, você aprende justamente também pra você aprender a fazer citação. Gente, eu espero que esteja ficando claro e você esteja gostando aí da minha correção. De maneira análoga, então, que ela tá fazendo uma analogia, ou seja, uma comparação. Vamos ver se ficou boa essa aqui, hein? Se conseguiu, de fato, comprovar, né? Fundamentar aí a tese, as teses que foram escolhidas, problemáticas. A baixa escolaridade, a baixa qualidade de educação, comprometem... Ai, gente, perdão que eu pulei um errinho lá em cima, tá? Eu vou voltar lá. Porque eu aqui fui marcar. Aqui, ó. Toda população tem um acesso. Aqui também a gente tem um erro de C1, tá? É toda população tenha acesso. Por mais que população seja uma grande quantidade de pessoas, tá? Mas aqui é tenha. Um erro aí de concordância verbal. Que vai implicar na questão da C1, tá, gente? Tá ficando legal? Eu acho. Ó, de maneira análoga, a baixa escolaridade, a baixa qualidade de educação, comprometem a capacidade de inclusão do cidadão no mercado de trabalho. Por quê? Também ficou solto. Como assim baixa escolaridade? Por qual motivo essa escolaridade é baixa, tá? Então, essa aluna aqui, ela está com dificuldade de quê? De, de fato, trazer uma argumentação contundente. Peraí. Pra só pra mim aqui, ó. Falou aqui que o sistema educacional é falho, tá? Então, se ele é falho, eu quero saber o motivo, a razão. Poxa, ele é falho porque, infelizmente, nós percebemos que a educação tradicional e tecnicista, né, ela ainda está vigente dentro da sociedade brasileira. Por mais que nós tenhamos evoluído tecnologicamente, de diversas formas, muitas vezes, essa educação, ela desestimula, desmotiva o aluno pra que ele se sinta desigual. Ou, se não, o aluno hoje, essa questão das desigualdades também, muitas vezes, estão voltadas ao quadro de professores, igual eu já falei, lá em cima. Então, era ter escolhido. Por que que esse sistema, na verdade, ele é falho, né? Porque, assim, olha, acaba que fica um pouco redundante. Uma vez que, falou do sistema educacional ali, fala da baixa qualidade de ensino, mas não me comprovou. Por que que esse ensino tem uma baixa qualidade? Aí, não precisaria, tá? Aqui, eu colocar a baixa escolaridade, a baixa qualidade de educação, não. Ou um ou outro. Faltou, então, de fato, aqui também, deixa eu até marcar aqui, eu tô marcando de vermelho, né? Justificar. Peraí. Baixa qualidade de educação. Baixa escolaridade. Por que, gente? Que comprometem a capacidade de inclusão do cidadão no mercado de trabalho. Por quê? Por que que isso vai comprometer? Qual que é a causa disso? Ah, porque, de fato, a escola, muitas vezes, ela não prepara esse indivíduo, porque ela não tem um exemplo de disciplinas específicas que vão fazer com que ele descubra aí a sua orientação vocacional. Ah, a escola hoje, ela é muito teórica, ela não traz na prática, muitas vezes, a vivência das profissões. Então, assim, ó, ficou faltando esse motivo, tá? Por que que não há uma preparação? Então, tem que justificar, pois, a preparação, há um despreparo, tanto do docente, né? Quanto da própria organização educacional, né? Do BNCC, muitas vezes, que não explora essa questão aí das profissões na prática. Então, tinha que ter colocado isso, tá? Então, assim, ó, ficou, de fato, aí, bem superficial. Problema onde, gente? Ajuda aí, vai comigo, na C3, tá? Então, assim, tô fazendo bem detalhadinho pra você entender que aqui, ó, tá bom, compromete, mas não justificou. Por consequente, é imprescindível combater a falha do processo educacional. É igual que eu falei também, a gente também não der nota, só não acaba com o aluno com os erros. O aluno aqui, ó, ele entendeu, pelo menos, o que são os processos aí, ó, de conexão textual, tá? Que são importantes também pra que o seu texto fique conectado. Vamos ter a proposta de intervenção? A proposta de intervenção, ela tem que estar ligada, tanto à questão do descaso governamental, quanto à questão da falha educacional. Mas perceba que esses problemas, eles não foram bem fundamentados aí dentro do parágrafo, né, de desenvolvimento. É evidente, portanto, a necessidade de medidas que solucionam a desigualdade educacional na sociedade brasileira. Aqui, gente, ó, essa conjugação verbal também ficou errada. Solucionem, tá? A necessidade de medidas que solucionem. Vou marcar aqui o C1, a gente tá marcando de rosa. Tá? Só pra te dar mais essa visibilidade. Gostei, porque fez retomada de teme-tese, eu ensino isso nas minhas aulas. Em razão disso, olha que interessante, mais um conector aqui, então, a C4 tá até legal. É necessário que o Ministério da Educação... Vamos ver se tem uns cinco elementos? Quais são os cinco elementos, professora Thalita? Agente, ação, modo, meio e efeito de detalhamento. Eu brinco que o detalhamento, ele é uma cereja do bolo, tá? É necessário que o Ministério da Educação promova capacitação e valorização dos professores. Melhora no ambiente educativo, etc. Olha aqui um erro também, gente. Não traga essa questão da etc. Tá? Pra o seu texto, porque dá a ideia aí, ó, de que tem mais alguma situação que não foi falada. Dá. Então, no texto dissertativo, argumentativo, tem que estar tudo muito claro. Ó. Então, promova capacitação e valorização dos professores. Melhora no ambiente. Tá bom. Vamos lá, marcando os elementos comigo? Vamos lá? Ó. Vou marcando aqui de outras cores. Aqui, ó, é o agente. Tá? Vou marcar só pra gente ver aqui se essa proposta de intervenção, ela tá ok. Tá bom? Então, vou escrever aqui, ó. Agente. Tá? Lembra que o agente é quem vai fazer. Depois eu tenho a ação aqui, ó. Promova capacitação e valorização dos professores. Melhora no ambiente educativo. Essa proposta de intervenção, ela ficou... Essa ação, ela ficou... Vamos lá. Ver se tem os outros fatores primordiais aí, tá? Que a proposta de intervenção existe. A meu ver, essa ação aqui, ela ficou incompleta. A meu ver, não. Certeza. Com o objetivo de fomentar uma qualidade no ensino. Tá? Olha o que que ela fez. Colocou esse ponto aqui, também que tá inadequado. E faltou o meio, tá? Como que isso vai ser executado? Ó, promova capacitação e valorização dos professores por meio de licitações que aumentem, né? Ou os salários desses indivíduos. Como que esse ambiente também vai ser melhorado? O aluno não trouxe isso. Ou promova projetos, né? O Ministério da Educação em parceria com o governo federal melhore tanto a questão física quanto os materiais didáticos. Então, assim, ó, isso não foi colocado aí, ó, por meio, né, de licitações que abranjam, ou de políticas públicas que contribuam com a capacitação dos professores por meio de cursos de reciclagem, não, porque professor não é lixo. De aperfeiçoamento educacional, né, então, assim, ou de atualizações educacionais, então, tudo isso é importante, tá? Então, isso não foi falado aqui. Faltou o meio, tá? Meio. Cadê o meio? Como que isso vai ser realizado? O modo? De que forma? Né? Aí, o aluno já partiu pra quê? Pro objetivo final. Com o objetivo de fomentar uma qualidade no ensino. Faltou também, gente, o quê? O detalhamento. Mas vamos ver. Talvez esse aluno... O que é o detalhamento? Uma exemplificação, tá? Então, assim... E aí? Detalhamento é uma exemplificação, é uma justificativa, tá? Ou uma especificação, algo bem específico, e acerca de um desses elementos aí, ou uma explicação, né, dos quatro elementos. Ademais, faltou uma vírgula aqui, ó. Problema de C1, tá? Ademais, vírgula. Cabe ao Ministério Público, categoria no qual a defesa dos direitos da criança e o adolescente e o direito à educação. Faltou uma crase, também problema de C1, tá? Gente, vai lá comigo, vamos lá. Esse aqui também está com problema. Aqui, o aluno trouxe pra mim o agente, tá? Trouxe um detalhamento, vou até marcar de outra cor, tá? Vou marcar de laranjinha aqui. Trouxe um detalhamento. Mas não fechou, não trouxe a ação. E essa conclusão também, pra ela, deve ficar a de supinha, pra faltar o quê, ó? Então, retomada da introdução para fechar o texto. Aí, como que esse aluno poderia ter feito essa retomada? Olha lá, ó. Não colocou com Karl Marx? Assim. A luta de classes, conforme Marx, poderia ser amenizada na sociedade, na educação nacional. Tá vendo, gente? Então, assim, eu espero... Talvez o vídeo tenha ficado um pouco longo, mas eu espero que você, de fato, tá? Tenha conseguido enxergar esses fatores aqui, como eu fiz. Então, aqui, ó, gente, minha matemática é excelente. A gente, a ação... Aqui tem só três elementos, né? Três elementos. Cada um vale 40. E a matemática é maravilhosa, gente. Aqui, ó. 40 vezes 3, 120, né? Então, aqui, ó, vamos lá. Vamos lá fazer aí, então, a média dessa nota. Na C1, a gente percebeu alguns erros significativos. Como que... Vamos só fazer um comentário pra esse aluno, tá? Que eu acho que ficou bem marcada a redação, mas, geralmente, eu gosto de fazer um comentário geral. Não vou colocar o nome, porque eu prometi pro aluno que eu não ia expô-lo. Observe a organização das ideias. Já que essas precisam ser mais fundamentadas, tá? Então, assim, é legal, tá? Que esse aluno, principalmente... Eu acho que deu pra entender. Esse aluno, ele deu sorte. Se vocês gostarem, esse vídeo tiver bastante like, eu vou fazer isso aqui uma vez por semana. Pode até ser... Não, sábados, agora a professora vai ter um compromisso. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Principalmente... Por meio de justificativas, tá? Então, o problema maior desse aluno, a gente reparou que foi na C3. C3, tá? Então, esse aluno, ele tá com uma dificuldadezinha na C3, tá? Ali em cima teve esse problema aí de coerência também, que vai afetar a C3. Na verdade, aqui também é C2, né? Porque a transcrição pro tema não ficou legal. Aqui, na verdade, é C2. Então, percebe? Ó. Vamos lá. É... Apêntese. Eu não vou fazer um comentário muito longo, porque essa redação, ela ficou muito bem detalhada. Apêntese aos erros de modalidade padrão. Fui mostrando aqui vírgula, né? E tudo isso. Fique atenta e estude também os elementos da proposta de intervenção. Tá, gente? Então, assim, ó. Agora, vamos dar um notinho para esse texto? Vocês vão me ajudar? Vou colocar lá em cima, tá? Vou colocar aqui, ó. C1. Me acompanha. Modalidade padrão. Gente, eu sou um pouco chata. Eu sei que o Enem, ele é um pouco menos exigente do que eu, tá? Esse aluno aí, ele teve alguns erros de C1. Lá no Enem, eu acredito que ele ficaria aí na casa dos 140, talvez, né? Eu vou... Eu não gosto muito de dar nota quebrada, mas, assim, suponhamos que passou por mim por outro corredor. Então, eu vou nessa casa dos 140, tá? No C2, eu achei que ficou um pouco superficial. Na verdade, ela cumpriu, né? Que ela falou sobre a questão da desigualdade educacional. Apareceu aí essas partes do tema, né? Porque no C2, o que que a gente vai analisar? A gente vai analisar a estrutura. A estrutura, eu até achei que tá bacana. Estrutura, batendo o olho assim, ó. Logo, quando eu pego uma redação, gente, a primeira coisa que eu faço é eu bato o olho. Tá linda a escrita e tal, a estrutura, tá? Então, assim, o C2, ele vai falar o quê? Sobre a questão da estrutura, se realmente fez um texto dissertativo argumentativo e se os repertórios aí, eles estão produtivos e pertinentes ao tema. No caso da C2 aqui, eu daria 160. Uma vez que esse repertório aqui, ele não ficou pertinente, eu achei que faltou também mais aprofundar, um pouco mais de aprofundamento no tema. Agora, na C3, gente, eu vou ser taxativa. Uma vez que 120, tá? Uma nota regular. Faltou a questão da justificativa, a argumentação, as marcas de autoria, a argumentação precisa melhorar muito, mas é uma aluna dedicada, deixando, eu tenho certeza que a gente vai arrebentar, e no final do ano, se essa aluna autorizar, eu mostro pra vocês o progresso que ela teve. Ela já progrediu muito. Na C4, eu achei que tantos elementos intraparagrafais, eu até esqueci de marcar esse aqui, quanto os interparagrafais estão coerentes, tá? Eles estão corretos. Então, aqui na C4, não tem por que eu descontar nota, ah, mas não colocou ali, né? Não colocou, faltou ali, mas assim, sabe usar desse modo, sabe usar, né? Então, assim, eu vou contemplar 200 pontos, e na C5, vocês sabem que os 5 elementos precisam estar lá pro aluno tirar 200, 120, tá? Então, vamos fazer a média aqui desse aluno, eu sei quanto que ele tirou no Enem, vamos ver se eu, basicamente, tô aí, né, bem alinhada com a questão do Enem. Gente, lembrando que eu já falei, minha praia não é matemática, aqui, ó, 320, pra vocês verem que eu não sei fazer, eu não sei fazer conta de cabeça, é uma vergonha, mas a gente tem que assumir os nossos pecados também. 440, mais 160, mais 140, foi basicamente a média aí do Enem, que esse aluno tirou, tirou 760, tá? Então, assim, eu acredito, do fundo do meu coração, 740, vou colocar aqui a 760, dá pra gente melhorar, é um aluno, de fato, que é dedicado, é uma aluna que é dedicada, eu não vou falar o nome, né, mas, assim, olha, eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, olha, o texto ficou muito legal, muito marcadinho, tá? E, do fundo do meu coração, fica aqui também o meu convite. Deixa eu só aqui sair da redação, deixa eu já salvar, porque socorro se eu perder esse texto, que ficou tão legal. Só salvar aqui. Então, assim, ó, deixa eu só sair daqui. Gente, muito obrigada, tá? Eu espero que você tenha gostado aí, mostrei um pouco do meu trabalho, e, do fundo do meu coração, nesse matricular conosco, nós temos várias frentes de trabalho, tem um curso só pra tema de redação, vou lançar também o Clube do Repertório, tá? Que, assim, vai ser só discussões de repertórios, é, a gente tem curso básico de Enem, curso online, curso presencial, curso pra Unirv, curso pra Unirvangélica, o da UEG tá saindo também, tá em edição, então, assim, com o curso público também, eu não liberei ainda, mas ele já tá gravado e pronto. Ó, um beijo pra você, tá? E eu espero que você tenha gostado aqui da nossa correção, eu sou um pouco chata, detalhista, mas é isso, tá bom? Um abraço, caso tenha muito like, você vai escrever, professora, gostei da sua correção, caso você tenha gostado, aí, que aí a gente faz mais, porque eu acho que você vendo o outro, o erro do outro, você aprende na sua, tá bom? Um abraço e até mais.